E a polícia procura pelo suspeito ou pelos suspeitos de terem matado a facadas um jardineiro de 30 anos em Cambuquira, no sul de Minas, esse jovem rapaz aí. A suspeita é que o crime tenha sido cometido no sábado à noite. O corpo de Reginaldo foi encontrado pelo pai dele. Ontem à noite, é que ao ficar sem notícias do filho, o senhor de 67 anos foi até a casa do filho para saber o que poderia ter acontecido. Ao chegar no local, encontrou o filho morto na cozinha. Segundo a polícia, Reginaldo foi atingido por umas 15 facadas. Reginaldo morava sozinho, mas a polícia já confirmou que no sábado ele teria recebido duas pessoas em casa. Isso porque restos de três lanches foram encontrados na cozinha. Outro ponto que intriga a polícia é que no bolso da vítima foram encontrados R$ 550,00 em dinheiro. Já o celular do jardineiro não foi localizado. A reportagem completa desse caso cruel que aconteceu em Cambuquira, que ainda não foi solucionado, você vai acompanhar hoje no Cidade Alerta com o Matheus Monteiro, viu? A partir das seis horas. Não perde não, tá bom? Não perde não, tá bom?